Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Olha onde eu estou hoje. Estou hoje aqui fora. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer uma customização. Amanhã vai me ajudar a fazer. A gente já tá aqui fora. É com esse tênis aqui que a gente vai fazer. Ele é velho já, então não tem problema de sujar. Eu nunca fiz, né? Mas eu vou ver como é que faz. Esse aqui são as tintas que a gente vai usar. Essa tinta é um corante que tinge tecido. Tem que botar no fogo e tudo mais. Olha, deixa eu machar as cores que eu tenho. Eu tenho essa, vermelha. Tenho azul e cinza. Tenho mais um azul, que isso aqui é bom pra pintar jeans. Quando o seu jeans estiver desbotando, você vai e coloca essa tinta que também fica legal. Aí tem neon. Eu não sei como é que fica esse amarelo-limão. E temos rosa-pink e temos turquesa. Essas são as cores que eu tenho. E aí a gente vai fazer. Como a gente vai fazer? Eu não sei. Agora tem a instrução aqui. Vamos lá. Dissolva o conteúdo em um litro de água fervente em um recipiente com água quente suficiente para cobrir o tecido. Lave o tecido ainda úmido. Mergulhe no banho de tingimento. Já sei como é, então. Então a gente vai ferver a água, colocar três potinhos e a gente vai pegar a tinta com essa seringa. Por quê? Eu quero fazer um desenho no sapato. Então vamos lá. São as cores, ó. Tá vendo? Esse é o tênis. Ele tem que ser de tecido para poder pegar na cor. Eu quero fazer um tie-dye. E aqui está a seringa para a gente colocar a tinta. Vamos ferver a água e a gente vai colocar aqui as cores. Primeiro ferve a água, joga a água aqui, coloca o corante e vai colocando Você já escolheu as três cores? Já escolhi as três cores. Já ferveu a água. Já separamos aqui cinco potes. O tênis já está todo isolado e agora é só pintar. Aí o que eu vou colocar dentro do tênis, para ele ficar altinho assim para a gente poder pintar, eu vou colocar plástico bolha dentro do tênis para a gente conseguir Eu espero que dê certo, gente. Aí ele fica durinho assim para a gente poder pintar. Aí antes de pintar tem que colocar álcool no tênis. Aí a gente ó, álcool a gente molha todinho Deixa eu molhar que saia muito. Ó, vou começar a misturar. Serão cinco cores e vamos lá para as cores. Ó, vou abrir aqui Vou abrir e vou colocar aqui o pó Coloquei essa quantidade aqui Eu não sei se está boa essa quantidade Olha a cor Eu quero que fique bem pigmentada Eita, essa aqui está bonita, viu? Olha essa cor Pronto Ó, agora já está o negócio aqui e a vira, né? Uh! Gente Tá bom? Esse aqui tem que pôr mais, né? Mais tinta Você mistura um pouquinho Ó, vamos lá Esse aqui acho que é bem difícil de pigmentar, né? Isso, essa aqui acho que não está prestes não Olha o grono Ficou o grono mesmo Esse aqui é bem pigmentado também Esse aqui não achei pigmentado nem Aí agora eu vou vir aqui com a seringa vou pegar Vamos nesse, né? Que é menos pigmentado Eu começo com Então não consigo O que você quiser Ó Agora vamos lá Ai, gente Tá muito nevão Tá, eu vou começar por aqui Não, não Sem apertar tanto Se for botando eu acho que ele vai Eu não gosto muito de de seringa porque ele vai fazer vai espirrar Pronto Vai para o outro lado Agora Foi Peguei a manha Vai pintando aos poucos Agora eu vou fazer desse lado Ó Bonito, né? Vou colocar um aqui aqui atrás e começar a pintar Leve para apertar e ensalina aos poucos É assim mesmo Não tem que ser Já vai fazendo Se tu não Pronto Já passou para lá Ai, meu Deus Pingou um no outro Se ainda não me abre Deixa não, tá? Não é bom Ó A gente pegou Esse negocinho aqui Que é lindo Colinho Agora eu vou pegar Esse aqui Vai misturar Não tem nada Misturou Vou jogar fora Copo com água Agora Eu vou pegar Esse aqui Vou despejar Aqui dentro Bora lá Eita É pigmentado Viu? Ah Isso aqui é bem melhor Olha Só que como pegou Muito rosa Não sei como é Que vai fazer Olha a divisão Fez um laranja Ó Acho que de amarelo Tá bom Já vou aproveitar A tinta Para começar Vou fazer aqui Na língua Ai, meu Deus Agora o azul Vou jogar aqui Ai, vamos lá Nossa Vamos lá Agora eu vou pôr Nesse Fez até um verde Isso é uma terapia Minha Tá ficando massa Tá gostando? Se quiser Eu posso fazer Um troço Se eu tenho Se eu quiser Não Tá lindo Ó Coloquei agora O rosa Novamente Que esse aqui Tá sem o rosa Pra começar A ver o negócio Que eu acho Que o rosa Eu acho Que eu só vou usar Essas cores Uma hora depois Fui pintando Fui pintando E olha como tá Agora tem que esperar Secar Predominou mais O rosa Mas agora É só esperar secar Olha esse lado Não ficou lindo Agora é esperar secar Tirar Eu vou já tirar Esse plástico Porque se ficar Muito tempo Aqui ao manchado Pode ser que manche Deixei alguns pedaços Brancos Proposital Pra ficar mais de boa Até porque o cadastro Vai ser branco E eu vou tirar E a dica é Isso aqui gente Isso aqui é um negócio De nariz Seco Você vai puxando Colocando aqui E vai fazendo Eu vou pegar Algumas roupas minhas Pra fazer Porque Tá tudo aqui né Eu não quero desperdiçar E é isso Agora eu vou tirar Isso aqui Ó Já tá manchando Tá vendo Vou passar o álcool Ô Caiminha Eu vou fazer Na minha calça De moletom Eu não sei Se funciona Porque ele é Muito grosso Eu não sei se a tinta Vai pegar bem Mas eu vou tentar Ah vou tentar Se ficar ruim Pelo menos Eu tentei É verdade Juntei ó A calça Tá vendo Eu juntei a calça aqui Vou pegar aqui no meio E vou começar Vou começar a girar Vou girando Girando Isso Girando Vai fazendo Todo o enrolado Vou pegar o elástico E aí vamos pintar Não filmou Mas ó A gente foi colocando As tintas aqui Sendo que a gente Precisou fazer mais Aqui tem O amarelo O rosa O azul E o azul mais escuro Aí a gente vai ver Como é que vai ficar Agora desse lado Vamos botar rosa Sendo que tem que fazer mais Colocamos ali no fogo Tem que fazer mais Porque não coube Acabou a tinta Agora é só esperar secar Aqui o tênis Ficou mais vivo Como o tecido era branco Ele ficou mais vivo As cores Esse aqui Como era cinza Ficou mais abafado Mas agora é só esperar secar Muitas horas se passaram Aru, aru, aru Na minha casinha Inha, inha, inha Olha como ficou Gente, tá secando ainda Mostra Muito perfeito Esse foi o que eu mais gostei Ficou muito lindo Olha Ficou muito lindo Agora vamos abrir a calça, né Porque ela tá seca agora E agora eu vou deixar ela secar aberta Bora lá Ela ainda tá úmida, né Mas eu vou abrir isso pra ver E deixar ela secar aberta Manhã Tu tá preparada Tu tá preparada Tô procurando isso Ele vai pegar Ficou legal Atrás O desenho de trás Ficou mais bonito Que eu da frente Ó Eu vou colocar pra secar Aqui não ficou Tardai E aí O que vocês acharam? Vamos esperar secar, né Pra ver como é que fica Tá saindo Muita tinta Então quando lavar isso Sai muita tinta Quando lavar O rosa vai se misturar Eu acho Mas olha Tem que secar por completo Primeiro Depois que lava Está tudo seco Porém Esse aqui tá saindo Muita tinta Principalmente Aqui, ó Tá vendo? Acho que tem que fazer Dar várias lavagens Pra que ele saia O excesso de tinta Ó, minha gente Já se passaram Alguns dias Dois dias E molhou um pouquinho Na chuva Chega a estar um pouquinho úmido Aí o que a gente vai fazer agora Estamos aqui, ó Vamos molhar Pra poder ver, né Se funcionou Porque tem que lavar Ó Ó a quantidade de tinta Que tá saindo Tá vendo? E tá manchando, ó Tá batendo nos outros lugares Eu vou Eu vou fazer assim, ó Porque aí qualquer coisa Eu fico tie-dye Ó Saindo também o azul Vai dar outra Coloração aqui, viu? Ela vai ficar toda roxa Tá vendo? Ó o tanto de tinta Que tá saindo Pode ser que saia toda Já tá bem mais claro, ó Vai sair tudo, eu acho Eu acho que esse tecido Eu acho que ele tem muito poliéster Ó, vamos ver 50% algodão 50% poliéster, mãe Coloquei agora a linha, ó Na máquina pra lavar E vamos ver, né? O tênis tá ok Tá perfeito O problema mesmo tá aqui O áudio, viu? Minha máquina deu palco A gente tá tentando resolver Agora liga de volta Liga de volta Pronto Ó Cadê? Bota o... Tá 15 já Ó, tá vermelho aqui, ó Vai dar a mesma coisa Não vai abrir Vamos lá Já tá tudo certo Rote E agora? Não Ui Não, não vai cedo mais nada não Eu acho que tem um... E agora, mãe? Que eu preciso coisar Dois mil anos depois Bom dia! Bom dia, gente Como vocês estão? Olha a bagunça Ó Tá aqui o tênis O tênis deu super certo Ficou muito lindo E muito legal A calça não deu muito certo Eu vou colocar o cadastro Eu decidi não pintar o cadastro Então meu cadastro tá branco Eu achei melhor não pintar Não sei porquê Eu não quis A calça não funcionou Vou até mostrar pra vocês Ela secou Mas ela não funcionou A tinta ela saiu todinha Mas são experiências Foi o que eu disse Eu acho que o tecido da calça Não se adaptou com a tinta Então você tem que fazer testes Esse tecido aqui desse tênis Ele pegou bem a cor Pegou bem a cor E ficou muito bonito Olha que lindo Ficou Sério, nem parece o mesmo tênis Ai, eu tô apaixonada, gente Eu tô apaixonada Olha a calça Saiu todo o rosa Só ficou uns manchadinhos de azul e de amarelo Saiu muito Só ficou manchadinho Estragou a calça Não deu certo, né? Gente, nem tudo dá certo Mas é isso Olha como ficou perfeito Ficou muito bonito, ó Eu amei Olha que lindo Que picô Cada lugar tem um desenho diferente Ai, gente, é isso Foram experimentos Então a calça não deu muito certo Mas o tênis ficou perfeito Eu espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, cliquem em gostei Se inscrevam no canal E lá no Instagram Eu vou fazer uma fotinha Vou postar lá pra vocês Um beijo E até a próxima A calça deu errado Mas não tem problema O tênis deu certo